Na décima primeira questão, temos a integral de 4x³ mais x²dx. Como a integral é um operador linear, temos que a integral de fx mais uma função gxdx vai ser igual a integral de fxdx mais a integral de gxdx. Ainda mais, se temos a integral de uma constante a vezes uma função mais uma constante b vezes outra função de xdx, isso aqui vai ser igual a a que multiplica a integral de fdx mais b que multiplica a integral de gdx. Aplicando essas propriedades na questão, temos que a integral de 4x³ mais x²dx vai ser igual a integral de 4x³dx mais a integral de x²dx. Considerando 4x³ como a fdx e x² como a gdx. Assim ficamos com 4 que multiplica x³ mais 1 sobre 3 mais 1 mais uma constante c1 referente à primeira integral mais x² mais 1 sobre 2 mais 1 mais uma constante c2 referente à integral. Assim ficamos com 4 dividido por 4 dá 1, ficamos com x⁴ mais c1 mais 1 terço de x³ mais c2. c1 é uma constante c2 também é outra, a soma de duas constantes também é outra constante. Então ficamos com x⁴ mais 1 terço de x³ mais uma constante arbitrária c. E aí